Então pessoal, primeiramente, meu nome é Valdir Pimentel, eu sou graduado em sistema de formação, atualmente eu sou gerente de TI na Telecontro, uma empresa que desenvolve sistemas para grandes empresas, já vou falar um pouquinho rapidamente sobre a Telecontro para vocês. Eu já trabalho com programação, desenvolvo há mais de 15 anos e há mais de 10 anos usando o Postgres, em todas as soluções que a gente está trabalhando. Rapidamente, falando sobre a Telecontro, que é a empresa que eu estou atuando hoje, que eu sou gerente de TI, é uma empresa que faz um sistema de gestão de pós-vendas. Falando bem rapidamente de pós-vendas, é a gestão da garantia dos produtos. Então os fabricantes, que são esses fabricantes aqui, eles têm que dar garantia de tudo que eles vendem, 3 meses, 12 meses de garantia. Uma vez que quebrou o produto, é no nosso software que gerencia essa quebra, desde a ligação no call center até a assistência técnica estar consertando o produto lá na assistência dela e devolvendo o produto funcionando para o cliente. Todo esse workflow passa para o nosso sistema, a gente é líder de mercado hoje, nacional, América Latina também. Atuamos em mais de 18 países e integramos nosso sistema com uma maioria dos ERPs de mercado, ISAP, TOTOS, Oracle, tem que ter uma integração com o nosso sistema. E hoje eu vou estar falando com vocês aqui sobre dados tipo JSON, entendendo como usar em situações reais em seu sistema. Então a ideia é essa. Então todo mundo sabe o que é o JSON, todo mundo conhece muito bem, tá? Esse formato de dados, né? Já não é novidade que o pessoal tem utilizado o JSON aí para poder principalmente trabalhar com APIs, com integração. Mas assim, no banco de dados, onde que eu posso estar usando? Em que tipo de situações no sistema você pode estar colocando, utilizando esse formato de dados, né? Então é mais estar dando exemplos reais para vocês aí de como está utilizando isso aí, como que a Telecontro utiliza, tá? No dia a dia dela lá. E alguns exemplos de caso aí para vocês estarem aí verificando se vocês podem estar trabalhando também nesse formato ou não no sistema de vocês. E só para entender um pouco, tá? O público aqui, tá? Aqui, quem que é programador que deve? Maioria, né? Ah, legal. Nem vou perguntar quem é DBA. Tá? Legal, bacana. Tá? É o público mesmo que eu esperava. Vamos lá. Então, falando um pouco aqui sobre JSON, né? Então, é... Literalmente falando, né? Seria JavaScript Object Notation, né? Notação de objetos JavaScript, né? Então, uma definição bem clara, assim, né? Achei bem legal essa definição aqui do que seria o JSON, né? É uma formatação leve de troca de dados. Para seres humanos é fácil de ler e escrever. Para máquinas é fácil de interpretar e gerar. Tá? Então, assim, é... O mundo perfeito, né? Então, para a gente estar lá desenvolvendo, na hora que recebe lá um... Uma resposta de um servidor, né? Ou de uma API qualquer. Ou até mesmo, tá? Na configuração de algum sistema. A gente vê um JSON ali. Rapidamente a gente já consegue entender, né? Então, para o ser humano é muito fácil de estar entendendo, tá? O que está escrito no JSON, né? E para a máquina, né? Para o servidor ali, para o... que vai estar processando, né? A informação também, ela é rápida de ler e rápida de gerar também essa informação. Então, acaba sendo aí o... juntando aí o útil ao agradável aí e ficando realmente bom para todo mundo aí, para todos os lados, né? Então, vamos agora chegar bem literalmente no banco de dados postgres, né? Lá na Telecontrol, o nosso sistema, ele é um sistema multi-empresa. Então, é um banco de dados para todos os clientes. Tá? Então, a gente tem lá nas tabelas, as chaves que separam os dados dos clientes. Então, eu tenho o cliente 1, o cliente 2, o cliente 3 e toda a tabela tem que ter o campo cliente, que é onde eu separo que esses dados são os dados do cliente 1, 2 e 3. Então, e a gente tem muita personalização, parametrização no sistema, tá? Que diferencia. Esse cliente tem algumas funcionalidades, esse outro cliente tem outras funcionalidades. Então, a gente sempre teve necessidade de estar criando alguns tipos de parametrizações, tá? E o JSON, ele é muito fácil de você fazer isso. O JSON é muito fácil de você criar, tá? Informações para você poder depois estar lendo e estar parametrizando e estar interpretando aquela informação. Então, antes de ter nativo no banco de dados, tá? O campo tipo JSON, tá? Como que a Telecontrol trabalhava? Tá? Lá na versão 8, a Telecontrol já está há 25 anos no mercado, né? Então, ela começou lá com, a gente trabalha com PHP, tá? Lá na primeira versão do PHP, tá? E vem do post, desde a versão 4 do post, praticamente, a gente vem atualizando e evoluindo o sistema, né? Então, como que a gente começou a trabalhar antes de ter o campo tipo JSON? A gente criava lá um campo tipo text e jogava lá um JSON lá dentro, tá? A linguagem de programação tratava esse JSON, tá? Validava e jogava o campo, os dados tipo JSON nesse campo tipo text. Mas, campo tipo text, ele aceita qualquer coisa, né? Tá? Você colocou lá com aspas, sem aspas, você colocou, esqueceu de abrir chave, fechar a chave, ele vai aceitar. É um campo tipo text, tá? Então, literalmente, eu gravava a informação ali. Aí, a gente criou uma função, tá? Chamada JSON field, tá? A gente criou lá uma PLzinha lá, tá? E onde, por expressão regular, eu fazia uma pesquisa, uma busca, tá? Se no campo que eu tô querendo fazer a pesquisa, por exemplo, tinha um campo que eu chamava parâmetros adicionais, tá? Era um campo tipo text, tá? Então, esse campo chamado parâmetros adicionais tinha um JSON lá dentro. Eu queria saber se o parâmetro adicional valida a auditoria. Tava true ou false? Então, como que eu saia percorrendo isso no banco de dados? Antes, essa função não tinha como eu fazer isso. Eu tinha que pegar essa informação texto, jogar pra minha aplicação, minha aplicação fazer o parse disso pra JSON, pra poder depois fazer lá um, fazer um parse pra array, aí depois usar uma função array search lá pra verificar se aquela informação é ou não true daquele campo. Aí criamos essa função, uma função, uma expressão regular, que é onde eu passo o nome do campo e o valor que eu quero achar aquele campo, tá? Aí ele vai trazer pra mim o resultado e eu faço a validação, tá? Então, a gente trabalhava dessa maneira. Então, desde lá de 5 ou 6 anos atrás, a gente já tava querendo trabalhar com o JSON e a gente começou dessa forma. Aí veio a versão 9.2 do JSON, que ela trouxe o tipo de campo JSON, tá? Que não é o tipo JSON B, é só JSON. Na 9.2, o JSON, ele apenas validava a informação, tá? Então, já tinha lá um tipo de campo. Você podia dar lá um create table, campo, parâmetros adicionais, type JSON. Porém, na 9.2 não tinha funções, não tinha operadores, não tinha nada. Só era o tipo de campo. Aí na 9.3 foi implementado operadores, no tipo JSON. E na 9.4, lançaram lá o tipo JSON B, que já trabalha um pouco diferente do JSON. Então, qual que é a diferença do JSON para o JSON B? O JSON, ele valida o formato do JSON antes de salvar, porém, ele armazena no formato texto. Então, o que é validar? Se eu tentar gravar um... Se eu declarei na minha tabela que aquele campo é tipo JSON, parâmetros adicionais, type JSON. Se eu tentar gravar qualquer tipo de informação que não seja o JSON, ele vai dar erro. Então, eu tentei gravar lá sem abrir o cochete, sem colocar uma aspa, sem colocar lá uma key, um value, ele vai dar erro. Porém, se eu colocar um formato certo, lá ele grava, porém, ele vai armazenar no formato texto. Ele grava lá no formato texto no banco de dados. E o JSON B, ele já salva essa informação no formato binário. E no formato binário, é mais rápido para fazer consultas. É mais rápido para você poder trabalhar com queries, com consultas, para poder estar retornando a informação. O tipo JSON, ele é mais rápido para gravar e mais lento para ler. O tipo JSON B, é mais lento para gravar e mais rápido para ler. Inclusive, no tipo JSON B, você consegue criar até índices. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Você consegue criar índice, está em uma chave, em uma key, que está dentro do seu JSON, para poder fazer uma pesquisa. Então, realmente, é mais rápido. Por isso também. Qual o tipo que eu uso? Eu uso o tipo JSON ou uso o tipo JSON B? Na dúvida, usa o JSON B. Certo? Na dúvida. Ah, mas eu posso usar o tipo JSON? Pode. Mas só se você tiver um motivo muito forte para usar. Não, realmente, só vou gravar, não vou olhar muito essa informação. É só log, por exemplo. Então, você grava ali, você pode ser um tipo JSON. Mas o aconselhável sempre está utilizando o tipo JSON B. Então, vamos lá. E onde que a gente usa isso no nosso sistema? Agora, falando realmente do sistema, onde que eu posso estar utilizando isso daí? Então, primeiro, nosso sistema, por ser web, nós temos que estar criando alguns serviços para poder estar integrando isso com nossos clientes. Então, nós temos algumas APIs, que nós fornecemos para os clientes acessando essas APIs. E também temos que conectar em algumas APIs os clientes, para poder também estar fazendo as integrações. Então, por exemplo, eu tenho lá uma ordem de serviço de uma televisão que quebrou, ou de um ar-condicionado, e o técnico abriu essa ordem de serviço do ar-condicionado, a gente vestiu todas as validações, e agora eu preciso solicitar uma peça para consertar aquele ar-condicionado. Então, o nosso sistema gera esse pedido dessa peça, e eu tenho que mandar essa informação para o cliente. Na hora que eu mando essa informação, eu mando via API. Certo? E eu tenho que ter um log, eu tenho que ter um registro de tudo o que eu fiz. Então, e como essas APIs hoje, 90% das APIs que a gente trabalha é REST com JSON, algumas, exceções é o SAP, que trabalha com XML, com SOAP. Não consegui achar nenhum ainda que trabalhasse com REST. A gente trabalha com JSON. Então, tanto a informação que eu faço de requisição, quanto a informação que me volta, é um JSON. Então, já que é um JSON, eu vou gravar no banco de dados no formato JSON, ou JSONB. Então, eu vou ter tanto a minha request, né? O que eu gravo numa request? Eu tenho, primeiramente, o... Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a estrutura da tabela. Eu tenho lá, por exemplo, o método. O que eu fiz? Fiz um GET? Fiz um POST? Fiz um PUT? Fiz um DELETE? Fiz um READ? O que eu estou fazendo? Então, eu vou ter lá uma key chamada método. Qual que é a rota que eu utilizei? Qual que é o caminho da URL que eu utilizei para estar fazendo aquela requisição? Quais foram os readers que eu passei? Content type, passei uma token. Quais são os parâmetros que eu passei para fazer aquela pesquisa, aquela requisição? O que eu mandei no body da requisição, no hall? Então, todas essas informações, você tem que ter elas salvas no seu sistema. Porque depois, se der algum erro, algum problema na integração, como você vai comprovar que você fez a requisição? Legal, você fez a requisição. E como que você retorna essa informação? Você fez uma request e veio um response. Então, como que você vai gravar esse response? Também veio no formato JSON. Então, você vai gravar essa informação. E é claro que esse response vem cru, vem um JSON lá com 300 linhas, 400 linhas. A tua aplicação vai ler aquela informação e vai gravar a informação correta no teu banco de dados. Mas se o cliente responder, ó, você gravou aqui que eu mandei a peça dia 10. Mas, na verdade, eu mandei a peça dia 8. Ó, mas eu gravei o que a tua API me devolveu. Como que você vai provar isso? Você tem que ter a response. Já que você vai ter a response, você tem que provar o dia que você, que o cliente mandou a informação, você tem que fazer uma pesquisa. Você tem que conseguir fazer uma pesquisa daquele response do dia que ele mandou. Então, ah, mas eu gravo isso em tabelas comuns. Não gravo isso no tipo JSON. Beleza, você grava. Mas o certo é você ter a informação que o servidor devolveu pra você. A informação crua. Você pegar a informação, tratar ela e gravar, é uma coisa. Você ter a informação que o cliente te mandou como resposta, o cliente, no caso, o web service do cliente te mandou como resposta, e, literal, o que ele devolveu pra você, é uma prova que você tem. Ó, o meu papel eu fiz. Você me devolveu essa informação. Tá? E quem que trabalha com integração sabe. Tá? Sempre tem aquela briga. Não, mas eu não mandei essa informação. Eu não mandei certo, eu mandei errado. Tá? Então, vamos gravar todas as requests e todas as responses. Então, um dos tipos de recursos que a gente utiliza, o JSON, é pra isso. Pra estar colocando as requests e responses das APIs. Então, 100% de requests e responses das APIs, a gente grava numa tabela do banco de dados. Tá? Tanto com a request, quanto com a response. Outra informação. E quando a API é da Telecontro? O cliente vem na Telecontro fazer uma requisição. Tá? Eu também guardo tudo. No servidor web, né? Você pega os cabeçados e tem a requisição inteira que o cliente fez. E você tem a resposta que você deu. Tá? Então, você tem tanto quando você é um cliente e faz a requisição. Quando você é o servidor e o cliente faz a requisição. Você tem que gravar tudo. Tá? Logs. Logs é bem básico, né? Então, hoje, o teu sistema. Você tem um sistema de auditoria. Você tem que ter lá a comprovação de tudo que foi alterado. Tudo que foi modificado no teu sistema. Então, quem aprovou, quem que recusou, quem que mandou pagar aquela ordem de serviço. Então, você tem que logar tudo no sistema. Então, todos os nossos logs hoje também são feitos através de campos tipo JSON B. Tá? Onde tem uma tabela pra isso. Onde eu tenho ali, tá? Quem foi que alterou. Como tava o formulário antes da alteração. E como ficou depois. Então, eu criei um JSON com todos os campos como que era antes e com outro JSON com todos os campos como era depois, né? Na verdade, é o mesmo JSON, sendo que eu tenho lá uma chave antes e uma chave depois. Tá? Aí é um array de JSON. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre um array de JSON e um JSON comum. Porque pras funções do PNG, do Postgres, muda um pouco. Quando você trabalha com um JSON puro, tá? Com um nível só. Ou trabalha com um array de JSON, que são vários registros dentro do JSON. As funções, elas trabalham de formas diferentes. Então, uma vez que eu tenho... Tá? Esses dois... Essas duas keys, né? Aqui, antes. Aqui e depois. Eu consigo tá logando tudo que o sistema faz. Parametrizações do sistema. É a próxima utilização nossa aí, né? O que seria essas parametrizações do sistema? Que nem eu disse pra vocês, o nosso sistema, ele é um sistema multifábrica. Tá? Aqui a gente fala. Então, eu tenho lá, tá hoje, mais de 180 grandes indústrias que usam o mesmo sistema. Porém, cada um tem uma personalização, uma configuração diferente. Então, por exemplo, eu tenho uma auditoria num sistema, que é uma auditoria, tá? Que se chama de peças excedentes. Tá? Tem cliente que gosta de auditar toda vez que tem três ou quatro peças de uma ordem de serviço. Tem cliente que gosta de auditar toda vez que tem cinco ou seis peças de uma ordem de serviço. Depende muito do tipo do produto. Tá? Então, eu tenho que tá deixando isso parametrizado no sistema. Então, como que eu parametrizo isso? Eu tenho um campo lá de parametrizações, que fica a nível de cliente, na tabela de cliente. Onde todas as regras específicas daquele cliente, eu jogo dentro desse JSON. Então, é muito comum você ter que criar essas parametrizações. Eu vou criar uma tabela pra parametrização, mas cada hora aparece uma parametrização diferente. Então, eu vou ter que ficar criando campos e tabelas toda vez que aparecer um tipo de auditoria diferente, um tipo de parametrização diferente. Então, fica muito complicado você dar manutenção e toda hora você tá criando campos e tabelas. Então, a gente acha mais simples ter um campo único lá, tipo o JSON B, de parametrizações. E eu jogo lá um JSON de acordo com a regra de negócio daquele cliente. E a gente sabe que os clientes têm regra de negócio diferente. Não sei se alguém aqui trabalha também com um sistema multi-empresa. que é um único sistema pra todas as empresas. Aí os clientes começam a pedir personalizações. Um quer um relatório diferente, outro quer uma coluna mais um relatório, outro quer um botão aprovar, reprovar, outro quer aprovar, reprovar, cancelar. Mas qual que é a diferença do cancelar e do reprovar? Não sei, eles querem. O reprovar, reprova, o cancelar só cancela. Não zera o pagamento. Então, é o mesmo sistema onde cada cliente vê de uma forma diferente. Então, a gente tem que criar a forma de deixar isso parametrizado, porque senão você tem que chegar e começar a colocar um monte de if no meio do código. E, sendo bem sincero, há muito, muito tempo atrás, quando tudo ainda eram trevas, a gente fazia isso. Era if pra todo lado. A gente até brinca que o nosso sistema era orientado a if. Então, se colocava lá, se fábrica logada for essa fábrica, faz isso aí. Ninguém nunca fez isso na vida, né? Se fábrica for essa, faz isso aí. Beleza, quem trabalha web é assim, né? Quem trabalha desktop, compila lá um aplicativo e já era, né? Agora a gente não. Então, pessoal, o que a gente fez? A gente começou a criar essas parametrizações. Então, a gente coloca lá. Na hora que eu faço o login do cliente, eu leio esse campo de parametrizações. Aí, se a parametrização for essa, eu mostro essa informação. Se for outra, é aquela outra informação. Então, se eu tiver que mudar o cliente, eu só mudo o banco de dados. Não tem que ficar mudando o aplicativo. É só ir lá acertar isso no banco de dados. Aí vocês me perguntam, mas existe uma tela pra manutenção disso? Sim e não. Depende do caso. No começo, a gente vai lá e só cria o campo e a parametrização. Aí depois a gente vai lá e começa a criar a tela pro cliente mesmo poder parametrizar isso e poder alterar alguma informação se ele quiser. Depende muito do recurso, né? E a gente também criou uma pesquisa de satisfação. Que o cliente pode estar desenvolvendo essa pesquisa na hora que ele quiser, com os campos que ele quiser, no formato que ele quiser. E a gente usa tipo JSON-B pra poder gravar essa informação. Então, mas peraí, como assim? Cliente cria, tá? Isso é normal. Existem vários sistemas que fazem isso, né? A gente não inventou nada, né? Então a gente tem lá um front-end lá de JavaScript, que o cliente... Vocês lembram daqueles programinhas que você saia arrastando um componente antigamente aí? Cria um input, né? Cria um select, cria um radio-button, cria... Como chamava page maker, front-end das quantas, né? Tinha esses programas que você fazia. Tem esses pacotinhos hoje de web pra você também fazer isso. Então a gente cria, deixa o cliente criar. Eu quero criar uma pesquisa de satisfação, onde a primeira pergunta é essa pergunta, e a resposta vai ser sim ou não. Com radio-button. Beleza. Agora a segunda pergunta vai ser de 0 a 10 com radio-button. Ou seja, eu tenho que colocar 0, 1 até 10. Não pode colocar 2. A terceira pergunta é uma pergunta multi-select. Ele pode selecionar várias opções. E a quarta é um campo aberto. Ele pode escrever o que ele quiser. Então eu tenho 4 perguntas. Então imagina quanto complexa seria uma tabela de banco de dados pra você poder fazer esse tipo de tela trabalhando no modelo tradicional. Eu teria que ter uma tabela de perguntas, uma tabela de tipo de resposta, depois uma tabela de resposta, tipo da resposta, ficar vinculando pra você conseguir ter uma estrutura disso. Eu resolvi isso aí com um campo de zumbi. Onde eu coloco lá, qual que é o tipo da pergunta? É um aqui, é uma chave ali. Ah, é rádio. Então eu já sei que tem que escrever um rádio ali. Ah, quantas opções tem nesse rádio? Ah, eu tenho lá um índice com as opções. Que são lá opções. Sim, não, talvez. Opções, 0, 1, 2. Opções, 0, 1, 2, 3, 4. Ah, mas se for de 0 a 10, tem que colocar todas as opções? Não. Eles caram um tipo lá que é intervalo, coloco começo, coloco final. Aí eu coloco lá tipo, intervalo, coloco começo, coloco final. Então, na estrutura tipo JSON, você coloca a informação que você quiser ali dentro. Então, na hora de eu gerar e transformar isso no front-end, eu estou lendo a informação do banco de dados. Então, imagina a minha aplicação dando um select na tabela onde tem essas informações, pega esse JSON, faz um parse, transforma isso num array lá no PHP. Aí você sai lendo. Qual que é a primeira pergunta? Primeira pergunta é qual tipo? É tipo, rádio, button. Ok, é tipo, rádio, button. Quais são as opções? Você vai ler a chave opções. As opções é 0 a 10. Então, você vai lá e cria a opção de 0 a 10. Segunda, está no laço, né? Segunda é tipo input, texto aberto. Então, você vai lá e escreve um texto aberto. Então, ficou fácil você trabalhar. Ah, e o cliente quando ele responde as perguntas, você também grava como um JSON? Sim. Eu vinculo o ID daquela pergunta, daquele índice, com a resposta. E gravo também no campo tipo JSON. Então, pessoal, isso facilita muito a vida do programador. Em que situações que isso facilita muito a vida do programador? A gente está ouvindo falar muito hoje de DevOps, né? Toda palestra, alguém já usou esse termo DevOps hoje. E, realmente, está muito... Não é nem na moda, né? Todo mundo tem que ser DevOps, vamos colocar assim. Mais colaborativo, não é aquele negócio que cada um está quadrado. Isso acabou. Você está na empresa ali, não, eu só sou DBA, não vou mexer com mais nada. Não, eu só sou programador, não vou mexer com mais nada. Ah, por que você está parado aí? Ah, estou esperando o DBA criar o campo. Quem já ouviu isso aqui alguma vez na vida? Mas você não vai fazer? Não, o DBA não criou o campo ainda. Então, fica naquele empurro, empurro. Aí, você vai no DBA, DBA, por que você não criou o campo ainda? Ah, porque o programador não veio me explicar. Ele só mandou um e-mail para mim lá, não veio me explicar, eu não vou criar o campo. E outra, porque não é para criar o campo. Porque já tem um outro campo, não sei aonde, que dá para utilizar, não sei o quê, não sei o quê. Então, fica aquele jogo de empurra. E hoje, quando você se envolve um pouco mais no processo, que você vai lá, você começa a trabalhar junto, e em equipe você começa a desenvolver os processos, você se envolve um pouco mais no mundo do DBA. E o DBA se envolve um pouco mais no mundo do programador, as coisas tendem a fluir mais. E no campo tipo Jason, vou até contar uma história para vocês. Depois que a gente criou um campo lá chamado Campos Extras, nosso banco de dados, o pessoal não fala mais com a DBA. Opa, tem um Jason que Campos Extras, vem mandar ela criar uma coluna, eu vou lá e meto no campo de Extras. Então, eu tenho uma tabela de cliente, por exemplo. Certo? E eu preciso de um campo novo lá, que é o signo do cliente. Certo? O caminho normal era o quê? O DBA cria o campo Signo do Cliente. Enquanto o DBA não der o Altered Table lá, você não consegue fazer aplicação, né? Você não consegue fazer gravar, você não consegue fazer select, não dá update, não faz nada. O teu CRUD fica parado lá. Mas agora, como existe um campo tipo Jason, chamado Campos Extras, o que você pode fazer? Você pode colocar mil campos ali dentro do Extras. Você vai lá, adiciona uma chave, chamado Signo, e coloca lá o signo, Libra, Escorpião, que for daquele cliente. Acabou. Você não fala mais com o DBA. Pô, mas o programador tem tanto medo de falar com o DBA assim? Não sei, lá na empresa tinha. Tem até uma história que a DBA, ela chegou na empresa, era uma mulher, né, DBA. E ela chegou 8 horas, deu umas 11 horas da manhã, e ela saiu correndo desesperada. Aí o pessoal, mas por que ela saiu correndo? Daqui a pouco ela voltou. É que eu esqueci o cachorro no porta-mala. Deixou a manhã inteira o cachorro no porta-mala. Aí você chegava no programador, depois de um mês, dois meses, e aí, falou com a DBA? Não, por quê? Tô com medo de porta-mala, vai que ela vem colocar lá também. Então ninguém fala com a DBA que tinha medo de ir pro porta-mala. Então, pessoal, isso acaba facilitando um pouco. Mas eu posso sair colocando no campus Extras aí, e colocar em qualquer tipo de campo lá? Depende. Depende do que a tua empresa dá a liberdade de você trabalhar dentro das informações, depende do contexto da informação também, né? Se é um campo simples, signo, claro que você pode pôr. Qual que é a diferença de colocar um signo ali dentro, ou você colocar um alter tema só pra isso? Não tem diferença. Tá ok? Mas em estruturas mais complexas, né, com vários níveis de JSON ali, pode ir cinco, seis, sete níveis ali, pode ser que comece a ter problema. Depende da quantidade de informação que você coloca ali dentro. Agora vamos começar a ver um pouco, e mais mão na massa, né? Vamos tentar entender um pouco aí, exemplos de como que a gente começa a trabalhar com o JSON, né? Então, a gente falou, falou, falou o JSON aqui, espero que todo mundo conheça, né, que eu tentei ilustrar, mas tá aqui um JSON. Quem não conhecia, prazer, isso aqui é um JSON. Alguém não conhecia? Tá? Você vai ganhar uma caneta pela coragem, todo mundo tem vergonha de falar, tá? Isso aqui é uma mega caneta com laser, luz de leitura, touch, também escreve. Então, pessoal, isso aqui é um JSON. Certo ou errado é um JSON. Daqui a pouco a gente vai descobrir se ele está certo ou errado. Certo? Então, um JSON, ele é composto, tá, por uma chave, tá, ou pode ter também um cochete lá, se for um... um array, certo? Ou seja, várias informações, se tivesse vários registros aqui de API, poderia ser um array, né? Aí você tem uma key e você tem um valor. Então, nesse JSON aqui, que é um exemplo do request response, tá, eu tenho aqui API e tenho o valor mainship. Então, mainship é um serviço de e-mail, né? Não sei se vocês conhecem, tá? Que você tem API, você vai poder fazer integrações lá das suas listas de e-mail, poder adicionar itens, tá, na lista de e-mail, etc. Então, aqui eu tenho a minha API, que é mainship, o método, tá, que eu utilizei, que é o get, a rota, tá, aquela rota ali, e os readers que eu passei na minha requisição, tá? Então, aqui eu tenho um JSON. Eu vou tentar gravar esse JSON no meu banco de dados. Vou tentar fazer o insert, né, que é um insert simples, né? Insert int, tbl log integração, tem lá o campo request, e coloquei lá o meu JSON. Peguei esse JSON aqui, e tá aqui, ó. Tá? Vou tentar dar um gravar. Essa é a mensagem que o Postgres vai te devolver. Certo? Então, o que o Postgres te devolveu aqui? Vai devolver o que tá esperando, tá, alguma vírgula, ou alguma chave, tá, perto do método ali. Certo? Então, olha aqui, o que que tá faltando aqui? Uma vírgula aqui. Tá? Então, pessoal, aqui tô provando pra vocês que ele não grava. Por quê? Porque o campo é tipo JSONB. Se fosse um campo tipo text, ia gravar. Aí eu pergunto pra vocês, tá? Depois, a gente trabalhar com text, né? Beleza. Aí a gente foi lá, lançou o tipo JSON. Beleza. Aí o pessoal falou assim, ah, vamos mudar a alter table lá, tá, do text, porque tem um JSON ali, né? Só servia pra isso. Vamos mudar um alter table lá, mudando, certo, de text pra JSONB. Vocês acham que fez? Não. Deu trabalho. A DBA sofreu. Ela conseguiu lá, depois de um bom trabalho, mudar. Por quê? Porque quando você faz um alter table, né? Ele faz um parser, ele confere, né? Tá? Mesma coisa que tentar dar um alter table num campo not null e tiver registro null ali. E não vai dar alter table. Mesma coisa aqui. Então, a gente não conseguiu fazer alter table, tá? E muitos casos, a gente manteve o text até hoje, a gente não mudou ainda, tá? E, nesse caso, pô, mas aí vocês não conseguem usar as funções? Consegue, mas tem que fazer um cast, né? Então, se você pegar um campo tipo text, você tá usando o port 9.3 pra cima, que tem operadores e funções pra JSON. Se você fizer um cast ali, 2.2.json ou jsonb, ele vai tentar fazer o cast. Se ele conseguir, você pode usar qualquer função que você precisar. Ok? Agora, vamos ver aqui, vamos consertar o JSON, né? Consertando o JSON aqui. Opa, agora tá com a vírgula. Tentei gravar, certo? Mandei retornar o ID ali, tá? Então, como eu tenho um campo serial, né? Eu tenho uma sequência, tá? Pra gerar o meu ID, né? Minha chave primária. Ele inseriu e já devolveu aqui o ID que deu certo. Ok? Eu gosto de colocar esse retorno ID aí que muita gente não conhece. É bem legal. É uma coisa muito simples, muito antiga, mas muita gente não conhece. A pessoa vai lá, dá um insert, depois dá um select, curva, eu vou pegar o ID do que você inseriu. Caso você vá usar aquele ID pra gravar outro negócio. Certo? Você dá um return, tá? O nome da sua chave, da sua chave primária, da sua... do seu curva, né? E já se devolve. O insert já faz um select e já te dá um... um result set ali. Ok? Então, pra conferir, né? Vamos dar um select? Então, select asterisco from. Tá? Então, ali eu tenho, certo? Toda a estrutura da minha tabela aqui, né? Dei um asterisco, né? Então, ele tem aqui o campo do ID. Eu tenho aqui a request, que é onde eu gravei. Response tá vazio, porque eu não gravei a response ainda. Certo? E tem aqui o meu data input, né? Que é a data que eu gravei o registro. Certo? Ah, e agora e a response? Tem como gravar? Tem. Tá? Então, eu não fiz a requisição pro banco? Pra API? Desculpa, fiz. Ele me devolveu a informação. Agora que ele devolveu a informação, por exemplo, com essa informação aqui, aí já é um array um pouco mais complexo. Certo? Um array, não, desculpa, um JSON um pouco mais complexo, né? Pode ver que ele é um array de JSON. Então, ou seja, eu vou ter várias listas. Essa aqui é uma lista. Tá? Então, nesse caso aqui eu tenho quatro listas, tá? A gente vai ver nos exemplos ali. Então, aqui eu tenho a lista 1, depois eu tenho a lista 2, a lista 3 e a lista 4. E dentro da lista, eu tenho aqui o ID da lista, o web ID, o nome e as informações de contato. Tá? Então, você vê que aqui é um nível. Aí, contato, ele abriu outro JSON e tem aqui um outro nível de contato. Então, eu não preciso ter isso aqui. Imagine isso aqui no banco de dados. Você tem que ter a tabela de listas e a tabela de contato listas. Que é onde eu vou colocar a primariki, uma chave estrangeira, do contato lista com lista. Aí, depois, permissão. E aí, vai embora. Aí, que o outro nível de JSON. E assim, vai embora. Ok? Agora, vamos brincar com esse JSON, né? Então, eu tenho o JSON. Tá salvo no banco de dados. Então, eu tenho que ter alguma vantagem. Não é só validar se é informação JSON ou não, né? Tem que ter funções, tem que ter operadores. Tem que ter operadores. Essas funções, esses operadores, eles estão implementados, alguns a partir do 9.3, e todos a partir do 9.4. Ok? Então, vamos lá. Primeiro operador, que é o ifen sinal de maior. Ele funciona tanto no campo tipo JSON como JSON B. E ele vai retornar o valor por uma chave. Então, o que é retornar o valor por uma chave? Voltando aqui no slide anterior. Eu quero pegar esse ID aqui. O nome do campo é request, não é? Então, eu vou colocar request. setinha, tá? Setinha seria o ifen maior, ok? Tá? Lists. Como essa lista aqui é a lista 0, que é um array de list, eu coloco setinha 0 e o ID 1. E o setinha ID. Tá? Eu vou mostrar isso aí pra frente. Só voltei pra poder vocês entenderem olhando o JSON aqui. Então, o sinal de maior, certo? Sozinho, ele faz isso. Ele retorna um valor JSON. Mas, pessoal, ele retorna um JSON mesmo. Ele pega aquela informação ali e o datatype daquele campo fica um JSON. Então, às vezes, você quer tratar aquilo como JSON, quer fazer uma outra consulta em cima daquilo ali, tá? Você vai usar só uma vez o sinal de maior. Agora, se você colocar duas vezes o sinal de maior, ele vai retornar aquela informação como texto. Como se fosse uma string. Então, você quer pegar o ID daquela lista como texto, você vai usar duas setinhas. Se você colocar uma setinha só, ele traz como JSON. E qual que é a diferença? A diferença é que como JSON, como é um valor único, ele vai trazer entre aspas duplas. Aspas duplas, dentro da tabela do banco de dados, é uma string? Não é? Quando você olha dentro da tabela do banco de dados, tá com aspas duplas, não é uma string. A string vem sem aspas. Então, isso é um tipo JSON e eu vou mostrar daqui a pouco isso pra vocês. Aí eu tenho aqui, cerquilha, jogo de maior, é jogo da velha, né? Tem várias formas de chamar esse símbolo aqui com sinal de maior. O que ele faz? Ele retorna o JSON usando um caminho. Então, você vai passar o caminho completo que você quer. Aí tem uma sintaxe diferente. Aqui você tem que passar, colocar o sinal de maior, item maior, um por um. Aqui você coloca entre chaves o caminho, separar por vírgula, ele já vai percorrendo. Eu vou mostrar pra vocês no próximo slide aqui. E o de baixo, a mesma coisa, a única diferença é que ele retorna isso como um texto. Então, vamos lá. Minha primeira query aqui, ó. Então, aqui nessa primeira query, o que eu vou estar fazendo? Vou estar pegando aqui meu campo request, que é a linha inteira, certo? O JSON cru, salvo. Depois eu vou pegar só o API do request. depois eu vou pegar a rota, depois eu vou pegar o método, eu vou pegar um por um. Daí eu coloquei só uma setinha. Só um sinalzinho de maior. Então, ele vai retornar a informação como texto. Como JSON, desculpa. Como JSON. Na de baixo, eu coloquei duas sinal de maior. Então, ele vai retornar como texto. E aqui, ó. Você viu que eu vi em dois níveis? Vocês perceberam. Então, aqui eu estou pegando o readers. E dentro de readers, eu tenho outra aqui chamada content type. E outra aqui chamada authorization. Certo? Então, eu estou usando ali as duas setinhas. Porque aqui está o valor. E aqui está o JSON. Então, aqui eu peguei o JSON do reader. Então, quando você usa só um sinal, é o JSON. E aqui duas. Certo? É o texto. Então, a gente vai ver isso aqui funcionando. Deixa eu só abrir aqui agora o meu terminal. Para rodar essa query para vocês. só um segundo. Está bom? Está bom? Está bom? Está bom? Só subir o meu banco de dados aqui. Só um segundo. Beleza. Beleza. Então, aqui eu estou no banco de dados. Estou aqui no banco que está chamado bgconf. bgconf. Vou dar um barra d aqui e vai mostrar as tabelas que eu tenho. Então, no caso, eu só tenho uma tabela nesse banco, que é o tbl.log.integração. E tem ali uma sequência criada, né? Que é o id dessa tabela, né? A primeira riqueza dessa tabela. Se eu der aqui um barra d nessa tabela. Mostrou para mim aqui a estrutura da tabela, né? Então, tem três campos, né? Quatro, né? Tem a chave primária, tem o request, o response e o data input que é o dia que eu gravei a informação. Beleza? Então, agora vamos fazer, então, as consultas aí. Então, aqui eu estou rodando aqui na primeira consulta. Ah, ficou meio confuso. Peraí, deixa eu dar um barra x aqui. Está lá em... Opa, aí. Agora eu vou dar de novo a consulta. Aí o barra x fica mais organizado, né? Todo mundo não conhece, né? Então, no primeiro registro, o que ele me trouxe ali? Ele trouxe... Cadê, cadê? Vamos lá. Ele trouxe aqui o campo API, o campo rota, o campo método, o campo método, certo? E content type e authorization. Então, ele trouxe todos os campos. Que nessa query aqui, faltou colocar o... o JSON inteiro. Só um segundo, deixa eu acrescentar aqui. agora sim. Agora sim. é um campo do tipo JSON, que é um campo do tipo JSON, B. Então, aqui tem o JSON inteiro aqui, certo? Aí, na minha consulta, eu mandei escrever o campo JSON, que é esse campo aqui. Mandei escrever só o API. Como eu usei só uma setinha, só um sinal de maior, pode ver que ele coloca essas aspas duplas aqui, dentro do campo. Então, isso quer dizer que isso aqui é um JSON. Essa é a diferença. Então, peguei o campo rota, peguei o campo método, e peguei o campo readers inteiro. Então, aqui, pode ver que é o campo reader inteiro. Então, ele trouxe um JSON inteiro do readers pra mim, ó. E trouxe isso aqui como JSON mesmo. Isso aqui é um campo tipo JSON. Aí, a hora que eu fui lá no reader, e coloquei duas... uma setinha aqui pra pegar só o content type, aí ele trouxe só o content type. Pode ver que essa informação aqui é a mesma daqui. Então, eu fui dois níveis, né? Eu fui um nível a mais. E também fiz a mesma coisa com a authorization. Ok? Então, agora vamos ver a diferença com duas setinhas. com dois sinal de maior, né? Ficou um Q, ele vai dar erro. Cola de novo. Beleza. Então, olha lá. Diu que não trouxe aspas? Então, ele vai retornar isso aqui pra você como uma string. Isso aqui não é mais um formato tipo JSON. Isso aqui é uma string. A única coisa que fez diferente foi que eu usei o sinal duas vezes o sinal de... maior. Ah, Valdir, mas será que é verdade isso mesmo? Vamos fazer a prova dos 30 aqui? Tem uma função do Postgres, quem acertava ganha outra caneta. Todo mundo deve saber, né? Que devolve o tipo de informação. Como chama a função? Ele fala se aquilo ali é um string, se é um inteiro, se é um... type off. Quem falou? Tá? Pra quem daqui a pouco te leva a caneta. Então, é exatamente isso. Então, vamos colar aqui. Olha lá. Pg type off. Então, ele vai me devolver qual que é o type desse campo aqui. Então, vamos ver com o resultado. Então, vamos lá. Primeiro, eu usei só uma setinha, certo? Então, meio chip. Então, o tipo dele é JSON. Aí, eu fui lá, eu fiz o mesmo campo com dois sinal. E o tipo dele é texto. Então, aqui está comprovado que realmente ele muda, ele reconsidera um como JSON e o outro como texto. É a única diferença dos operadores, tá? Do maior e do menor. Ah, mas tinha um outro operador lá, Valdir, que era o jogo da velha, né? O cifrão, o cifrão não, o cerquilha, que você falou que tinha que passar o caminho, né? Como que é esse caso do caminho? Vamos mostrar aqui na apresentação primeiro. Aqui é o type off, né? Já mostrei pra vocês. E aqui agora o outro operador, que é esse operador aqui, ó. Então, esse operador aqui, você viu que a diferença, ao invés de colocar aqui sinal de maior reader, depois sinal de maior content type, eu já passei o caminho completo aqui, ó. Passando a vírgula pra separar. Essa é a única diferença. Então, se eu usar o jogo da velha e maior, eu abro aqui uma chave e coloco o caminho completo. Então, você pode quantos níveis você quiser só com a vírgula, separando ali. É um pouco mais rápido, né? Pra digitar, né? Ficou claro? Aqui no começo você é meio confuso mesmo, tá, pessoal? Então, vamos ver se funciona. Pessoal, agora eu vou ficar alternando entre a apresentação e o banco aqui pra poder ir testando os exemplos, tá? Tá aqui, né? Então, eu vou dar um enter. Então, olha lá. Ele trouxe a informação. Ok? Do caminho completo. Certo? Então, vamos lá. O que mais que eu tenho de exemplo aqui pra gente poder conhecer um pouco o JSON, né? Agora, eu tenho aqui operadores que só são do tipo JSON B. Tá? Vocês usarem esses operadores aqui no tipo JSON não vai funcionar. Tá ok? Tudo isso aqui, pessoal, tá na documentação do Postgres, tá? Se vocês navegarem lá na documentação do Postgres, ele vai mostrar o que funciona no 9.3, o que funciona no 9.4, o que é JSON, o que é de zumbi. Então, aqui eu tenho um operador, tá? É meio diferente, né? Pra quem não tá acostumado, né? Pra gente foi também no começo. Arroba maior. O que que esse arroba maior faz? Eu posso usar ele aonde, né? Posso usar ele no Air? Posso usar ele lá em cima, na coluna? Aonde que eu uso esse arroba maior? Esse arroba maior, ele verifica se contém no JSON da esquerda o valor da direita. Putz, ficou confuso isso aí. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Certo? Mas ele verifica se contém, tá? Ali. O menor e arroba, ele inverte, né? Ele vê se fica no da direita ou da esquerda. Vou mostrar também um exemplo pra vocês. Tá? Então, ele verifica se contém, né? Na documentação do Postgres, um tá contém ou tá contido. Mas pra mim um contém contido não faz muita diferença, né? Mas tem diferença. Pra mim, né? Talvez vocês entendam melhor a diferença de contém e contido. O sinal de interrogação. Ele verifica se existe a chave dentro do JSON. Então, o que é a chave? Chave é aqui ali, né? É onde você fala, seria no caso do exemplo que eu dei lá. O signo, seria ali o método, seria a rota. Essas são as chaves. Então, ele procura se tem aquela chave naquele JSON. Aí, eu tenho aqui o interrogação pipe. Ele verifica se alguma chave existe nesse JSON. Alguma é diferente de todas, que é o de baixo. Então, se eu passar nesse primeiro aqui duas chaves, uma existir e a outra não, ele traz o resultado. No de baixo, eu passar duas chaves tem que existir as duas. Se uma não existir, ele não traz nada. Já vou mostrar esse exemplo para vocês. E antes de mostrar os exemplos, vamos falar um pouco sobre os índices. Então, eu comentei com vocês que a gente pode estar criando índices também nos campos tipo JSON. Então, eu posso estar criando um índice em uma coluna do JSON, numa key do JSON, desculpa, eu posso criar um índice na key do JSON, então eu posso criar um índice na key signo, eu posso criar um índice na key método, na key list, posso estar criando esse índice lá. Aí eu tenho dois tipos de índice que eu posso utilizar no campo tipo JSON, eu posso criar um índice B3, é o mais comum, todo mundo conhece, quando você dá um create index lá, o padrão já é o B3, certo? E você vai usar ele em uma chave do JSON, então, por exemplo, request API, então ele vai fazer o índice dali. Sim, aqui a gente não tem tanto tempo na apresentação, estou quase durando um tempo aqui, não dá para dar um explain aqui, mas já teve outras palestras que ensinou muito bem isso aí, mas se vocês querem testar, dar um explain, criar o índice, faz antes, faz depois, você vê que realmente ele está indexado, ele vai fazer a pesquisa mais rápido, dentro de uma coluna. Então, isso aí, pessoal, acaba deixando muito potente, rápido o teu banco de dados, a questão do JSON. Você pensa, eu vou gravar uma estrutura de JSON com array de JSON com 50 mil linhas, e como que eu faço para pesquisar lá dentro uma informação? Vai ser lento, ou será que eu vou ter que fazer isso, levar para a aplicação e na aplicação ficar percorrendo para poder achar essa informação? Não precisa, cria um índice, está dentro lá, que vai ser rápido e vai retornar as informações que você quer em uma velocidade bem mais rápida. E o índice tipo DIN, você vai colocar ele na coluna inteira. Aí ele vai, você vai fazer uma pesquisa naquela coluna inteira. Então, você não está pesquisando só uma key. Aquela coluna inteira está indexada. Então, se você tiver 50 mil linhas ali, ele indexa, faz o índice das 50 de uma vez. Certo? Daquela coluna inteira. Ok? E você usa o índice tipo DIN com pesquisas que pelo, naquela opção de contém, que é o arroba maior. E o bitree, você vai usar como pesquisas comuns, com igual, com like, like, né? Então, o bitree, você pode estar fazendo com like e o DIN, você indexa o campo inteiro e quando você for usar o arroba maior. Agora, vamos para os exemplos que fica mais claro aqui. Então, vamos lá. Aqui, o que eu estou fazendo aqui? Select Request, aí eu estou colocando ele como text os readers. Certo? Toda vez que o Request, este conter, que é aquele sinal ali é conter, aquela rota. Então, eu passo tanto o índice, o que é a minha key, quanto o valor. Então, o teu JSON tem que conter essa rota. No caso, eu tenho outro campo lá que é o campo método, não, desculpa, API, que é MailChimp. Então, até poder ter colocado esse exemplo aqui, ficaria melhor. Eu quero saber todas as requests que eu fiz para o MailChimp. Eu não tenho lá um aqui do meu array que se chama API. Então, eu colocaria aqui API MailChimp. Ok? E aqui embaixo, já vamos colocar o segundo exemplo aqui, certo? Que é o interrogação. Já vou rodar as duas queries de uma vez. Ele vai verificar se existe aquela chave data. Então, o interrogação verifica se existe aquela chave. Ele não está verificando se existe a chave e o valor. O arroba maior é a chave e o valor. Aqui embaixo, ele só verifica se existe a chave. Aqui. Então, eu quero porque vocês concordam que o JSON é desnormalizado? Eu posso ter um JSON com os campos para uma linha e na outra linha outro JSON com outros campos. Eu só quero os Jasons que tem esse campo. Eu não quero os outros. Ok? Então, por isso que eu vou utilizar o interrogação. Então, vamos rodar essa query. Aqui, coloquei minha consulta. O request contém essa rota aqui. Então, vamos mudar a rota. Vamos colocar aqui para tirar o list. Não trouxe resultado. Porque não existe nenhuma rota com aquele valor. Ok? Se eu quiser mudar, então, que nem eu tinha falado, tudo que a API é meio chip. Meio chip. Acho que é assim que escreve. Não. É chip, né? É verdade. Eu sabia como escrever, mas eu queria que desse o erro ali para vocês verem que não funciona a pesquisa. Entendeu? Então, vamos lá. Agora, vamos ver a questão do interrogação, que é a data. Que vai procurar se tem a chave. Então, ok? Então, você vê que tem agora todos os três registros, né? E o data? Será que tem nos três? Vamos ver? Não. O data tem só em um. Mas, será que tem mesmo, Waldir? Espera aí. Vamos colocar aqui o campo request. Não era para dar enter. Olha aqui. O campo request tem uma data. Só esse. Para os outros não tem. Vamos tirar aqui o error. o primeiro não tem, que é o dois. O três também não tem. E o quatro tem a data. Então, ele só trouxe registro que tinha a chave data. Ok? Agora, interrogação pipe, né? Que verifica se tinha alguma chave. Existe alguma? Beleza. Ah, mas se eu colocar agora uma outra chave aqui que não existe, que é a chave teste. Como eu mudei meu operador aqui para o e-comercial, ele não vai funcionar. Porque ele verifica o caminho completo. Agora, se eu colocar aqui o pipe de novo, ele trouxe. Ok? Por quê? Porque com o pipe ele verifica se tem algum desses. Então, como existe o método em todos, ele trouxe. Certo? O teste não existe? Não importa. Agora, quando eu coloco o e-comercial, que é essa query aqui, ele não traz. Por quê? Porque deveria existir todos. o método e o teste. Como o teste não existe, ele não trouxe. Ok? E agora, pessoal, eu tenho três minutos para falar de funções, que é o mais legal. Vou rolar as funções aqui. Vamos lá. Funções. Então, aqui eu separei algumas funções. Na documentação, tem lá mais de cinquenta funções. Aqui, as que eu achei interessante. Então, JSON set é bem simples. É para você adicionar um campo JSON naquele JSON. Você adiciona um key e um value. Então, eu tenho lá, não tinha um com data? Eu dei um update para receber uma data. O row to JSON, ele gera um JSON com as rows de uma consulta. Então, você tem lá um select. Você tem lá um select com nome e endereço. Nome e telefone. Você tem lá cinquenta linhas de result set. Ele vai gerar um JSON para você com as cinquenta linhas. Vai gerar um array de JSON para você. Array to JSON, ele vai transformar um array num JSON. Então, você tem lá um array no postgres, aqueles campos tipo array. Você quer transformar um JSON, ele vai transformar. Array JSON, JSONB, array elements, ele resgata o valor de um array e transforma no JSON. Eu vou mostrar. O JSON it pega cada chave do teu JSON e gera uma linha. Então, naquele caso lá, eu tenho API, rota, método, ele vai criar uma linha para cada chave com o teu valor. Aí ele gera um parzinho, o key e o value. Ele gera para você o par. Já vou mostrar. E o JSONB record set, ele gera um record set através de um JSON. Então, eu tenho lá um JSON que eu peguei de uma API enorme com 300 linhas, um array de JSON, e que é a transformação em uma tabelinha, um record set, para depois fazer um error, uma consulta em uma dessas colunas desse record set. Ele vai transformar no record set, você faz um error, faz o que você quiser ali, está naquele registro. Então, rapidamente, vamos executar essas consultas aqui para poder a gente ver como que funciona as funções. Beleza. Então, o primeiro é o JSON 7. Ok? Não quer colar. Espera aí. O JSON 7 não quer colar. Eu vou... Está aqui na apresentação, pessoal. não sei porque eu não quero colar lá, não vou dar tempo de digitar, vamos para o próximo. Então, o JSON 7 é o mais simples, você está gerando um JSON, um campo JSON através do campo ali. Esse daqui é o role to JSON, ok? Role to JSON. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma select aqui, estou fazendo um from, uma subselect, certo? Pegando o log integração, a data input, são dois campos que eu tenho na minha tabela, que não são campos tipo JSON, tipo JSON, e quero gerar isso aqui um JSON. Lá, ele gerou um JSON. Ok? Então, eu tenho três linhas, gerou as três linhas. Se eu passar um parâmetro true aqui, se eu não me engano, ele coloca o maisinho ali, não dá muita diferença. certo? Meio que concatena aqui, né? Ok? Aí, JSONB array elements, próxima função. Olha que legal essa função aqui. ponto vírgula. Peraí, pessoal. Parece inimiga da perfeição. Vamos lá. Então, essa foi a minha consulta. JSONB array elements, tá? Esse cara aqui, ó, lembram no response que ele era um JSON de array? Tá? Como ele era, na verdade, um array de JSON, né? Ele era um array de JSON, tá? Então, para poder pegar todos esses valores aqui, eu tenho que usar essa função. Se eu não usar essa função, eu vou ser obrigado a colocar aquele setinha 0, setinha 1, setinha 2, setinha 3, até percorrer ele inteiro. Tá? Então, como eu agora usei essa função aqui, então eu peguei esse array de JSON, falei aqui, eu quero só o ID e quero só o name. Então, ele pegou todos os names e todos os IDs desse array de JSON. Tá ok? Bem legal isso aqui também, quando tem um array de JSON. Próxima função, falta só mais 3. JSON it. Vamos pegar aqui JSON it. O JSON it, eu tenho ele, o JSON it normal e o JSON it text. A única diferença é que um traz um JSON e o outro traz o text. Então, aqui, ele, a minha consulta, que ele abriu o VI aqui, fica, a minha consulta, eu passei para pegar todos os campos, certo? De uma subselect, tá? que é o JSON it, tá? Pegando a request, então ele vai pegar esse cara aqui, vai pegar toda a chave, key, e value dele, e vai trazer o resultado para você. Tá? Então, pegou aqui key e value de todas as chaves e transformou aqui. Tá? Aí tem uma outra forma de fazer isso, tá? a gente tem que ter com a subselect, ela não quer usar subselect, quero usar para esse jeito aqui, também dá. Que é, você passar aqui, select key value from, aí você passa aqui a tabela, vírgula, tá? Tipo um joyzinho aqui que você faz, JSON it, tá? Daquele registro. Dá lá mesmo, ó. Mesmo resultado. Ok? Ele pega cada linha, não, pega cada índice do outro ali e transforma em um array. Ok? E, para finalizar aqui, o JSON record set, que é que ele transforma um JSON num record set. Então, isso aqui é bem legal. Então, vamos lá, Eu coloquei aqui, tá? Um select, asterisco from, JSON to record set, e joguei um JSON, certo? Olha o resultado. Ponto e vírgula. Já faltou copiar alguma coisa aqui. Não, não. Ele funciona junto também. É que ficou uma espinha sobrando, Aqui não fechou aspas. É, tem que achar onde está essa aspa aqui. Ah, não está aqui aspas. Eu vou dar um ctrl-c antes. Verdade. Porque a aspas ficou ali, perdida. Ctrl-c, zerou tudo. Colar. Não funcionou. Mas não vai dar tempo, pessoal. Depois, na apresentação, a consulta está correta, está faltando uma aspinha aqui, que está jogando aspinha aqui para baixo. Não vai dar tempo de perguntas, vou estar por aí. Espero que tenha, pelo menos, abrido a mente de vocês, quanto à utilização no campo tipo JSON. Agradeço muito a oportunidade aí. E qualquer coisa, só vem procurar aí. A gente está à disposição até amanhã. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Aplausos. Obrigada.